Ela chegou em mim, e me falou um pouquinho, o quê? Oi, eu tô tentando Eu tô tentando ver o quê? Ela me dá só com o quê? Eu tô tentando ver o quê? Ela chegou em mim, e me falou assim Oi, eu tô tentando ver o quê? Oi, eu tô tentando ver o quê? Oi, eu tô tentando ver o quê? Oi, eu tô tentando ver o quê?